Diretamente, Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Deus Soares do Beach Só existe Tô montadão numa Ducati na face emerald Às vezes 24k pra dar mais um destaque Ela vem de date pra fazer menar Eu vou de cabalão de troia na comunidade Raspei a carenagem Só pra ver a cara de quem desacreditou Mas virou a tara das mina que já negou Eu sou meio de favela, foda-se quem não gostou Bico não gostou Tuxei de verdade na porta dos lounge E rola festa salseiro na hidromassagem E danço o ar e está tocando, é o after in house E não virou sonho das pátio, terror dos fraude E eu, sem cap na comunidade Acelerando as lápis, os bicos se fudeu Os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu Sem cap na comunidade Acelerando as lápis, os bicos se fudeu E os meus fiel que é de verdade Aquecem falsidade, é puro que nem eu Deboque lacrado, todo tatuado Break de enquadro, sentido a Copacabana Griff tomando espaço, jacaré saiu do lago Me sinto abençoado, que vida bacana Hoje nós toca o foguetão Os bota no pega não e ninguém vai me derrubar A duzentos cortando o robozão Enfeitando o garopão, a morena vai segurar De pós pra na mira, mapeei a Belferreira Shopping anália franco, parei no tatuapé O novo aqualange pra combinar com a dedeira E pra mandrakiá vou lançar um Nike no pé E a bag recheada de lobo-guará E a conta no Paypal já tá muito interessante Tá fluindo os trampos, eu já nem quero mais parar Porque agora o favelado tem a vida importante Dá licença e mal função, mal tabela Tu quer chegar na banca, bangela e mordendo Aonde que tu pensa que chegou o menor que já trilhou E o dia que já vem acontecendo Eu venho de onde balacando e varamuro E hoje colhi os frutos pra poder trilhar De F8 na pista, varando lompada Manto, bota, vim pegar E eu, joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita, o bico se perdeu Chamaram até o cupom, mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita, o bico se perdeu Chamaram até o cupom, mas na fuga eu sou bom Os policia vem na minha bota, mas não vai pegar Arranquei a bolha da taigona só pra chavear Na reta nós conhece a moto, na curva os pilotos Chamei o Wesley e a limão pra ir no giro O look então desce, age black, deixa os menor marular Sei que hoje tá pingando e amanhã vai transbordar Na favela tem mansão e carro pra sortear Me diga a sensação de quando luz de passar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar, artista Também pode, se eu quero eu posso, eu vou buscar Na pista de nove Jogando robôzão pro ar, artista Também pode, se eu quero eu posso, eu vou buscar A justiça e liberdade, Dom Suárez, dê um salvo Esquece, oi pá de paco, pai tá nessa track Hoje não vai sentir dois anos leste Oi pá de paco, hoje a noite provete Essa eu vou dedicar pros meus faixa Essa eu vou dedicar pros faixa Que sempre me incentivava Quando eu mais precisava Hoje não tinha nada, canela, escada E chinelo na quebrada Mas o jogo virou, vai Olha como é que eu tô Olha a cor do robô Que o preto comprou Que o preto comprou Nós vai dois escape robô Nós vai dois escape robô Essa é pra aqueles que desacreditou Que os neguinhos da favela revolucionou Olha dois escape robô Olha dois escape robô E duas mandra que a noite acelerou E pra quem desacreditou O pai realizou Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom Com a proteção de Deus Joguei a zeta pra esquerda Entrei pra direita E o bico se perdeu Chamaram até o cupom Mas na fuga eu sou bom E no papo reto não vai desse lado Tacando macha não tratou com a morena do lado Cê tá ligada a mina é sensação Corpão de violão Combina com o pretão Ela tá gamada no neguinho que é É foda E os time da quebrada toca as caminhadas E o que não fortaleceu serviu de aprendizado Só que nós não parava truta de enrolar o cabo E nós parou dentro da agência Saquei dos malotes e acionei o gerente Mostra as motos que cê tem que eu quero a mais potente Deixa vir no peito do papai Vou mostrar pro falado como é que Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Hoje eu passei elas parou que eu tava um tapa Vim que as felina de raça ficou de graça né Viu que o preto portava jacaré Modelo esportivo em que na no pepe Desce o royal mas desce com gelo de coco Pra quem passou sufoco e hoje tá de nabão Elas vem se rendendo a quem passou veneno De um jeito breque e hoje pesca piranha com a mão Eu vou de nave quitada na quebrada Sobe o do maço que eu tô de peão Ode a mágica a vala tá pousada Viu que os moleque mudo aconteceu Queime esse Colômbia Gold Royal Saluxan Don Rose Um forte, sincero e leal Nos cria que fecha a real Madre na peito do Funkstar Black Que é bag forrada de grana Pra ficar mag Vou passar na agência da Honda Lançada 2 em Africana Letra de maloca nesse beat do old la O gal manda muito cê já sabe não oscilar Raca pras bebê fica tranquila Me vi no sufoco tô mudado e vou sair por cima Se nóis cantei co-up Melhorou pra minha coroa Pras beats cipa nóis tá com mel Mas eu tô ligeiro Tem várias piranha querendo ser Ariel Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Sai da frente que o tornado tá passando Não entra em choque Faz bate enlouquece Mas nem dou o bote Elas quer o que eu tenho O que eu conquistei Mas o peso da minha luta só eu sei Vi ser alacrada causando mistério Peguei a carenada lá do cemitério Roleto na quebrada pros fashion sincero Se quiser ir embora fica ao seu critério Eu tô cortando as foto da aricanduva A dama já tá na minha garupa Ela quer romance gata não se iluda Os moleque é ilusório e faz som na chuva Preto, black, chaveado, todo tatuado No G5 nós tá break No porta mala tem kit Big dobo no teto tem 20 Eu vou de cavalinho, eu vou de meca Joga o foguete no asfalto e acelera Que eles não pegam Som de malucano tem várias gostosas Traz o blue, bala, doce Ela pede gold, o dia tá lindo pra acelerar Traz o chá pra relaxar A vida foi sofrida não abaixei a cabeça E olha onde nós tá Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Clareou e explodiu Hoje o paiole tá de rohó E as portas que se abriu Afetou a vida do menor E o funk expandiu Da favela barulhando sampa Quem visualizou sei que viu Que hoje nós trampa de fim de semana Nascido e crescido no meio da maldade Me localizando na comunidade 21 anos de idade Sofrando a vida igual Tupac Enfrentou várias dificuldades Vivendo no hard pro estagnave Eu posso escolher conversível Pra nós nada é impossível Passei de rorola na favela E a bandida posou e pá Hoje quer usufruir Mano a garupa não vai sentar Hoje quer ser minha cinderela Mas eu vou te abandonar Eu vou te subtrair Pra garupa multiplicar E se o papo é causar nós sabe Em cima da bichuda nós demonstra o talento Viver do que há é difícil mas vale a pena Do lixo ao luxo tá tendo investimento Hoje a naveira tá bem equipada Nós atracou uma chave e ela se fez psiu Lembra que pra nós você não dava nada Tá inconformada a firma segue a mil É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguim É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguim Lembra que cê não deu nada por nós E as bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembra que cê não deu nada por nós Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante E ae, Iguim Funkinsano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma pô Tijo 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 E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não venha ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não venha ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela Ela é a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão DJ, MJ, 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 MJ Olha os meninos de trator, olha os meninos de trator Tão claro, tão pra fazer barulhão, e chiu até que ele gritou Tô na cena, no show, sente a vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o gol, entrei em campo agora e já fiz o gol Quem não esquece falar de mim, eles tem muita iva já de mim Quem não sabe nem o preço que eu vivi, eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar, de onde eu tô nem dá pra escutar Tô nas autoras, no meu chato, fora de falar Manda um capo, eu tô e saquei a matou Crite cave, hoje fala, quebra o fã Congelado, mano, eu tô e a misterda Olha os galera quebrada, tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada, no sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci, tá de fé que sempre foi eu por mim E hoje, tô no trajeto de mag, e ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver, tu vai chorar de dó Onde eu senti frio e senti minha barriga dando mão Vi vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Wau, ho, ho, ho Hoje eu tô bem melhor Wau, ho, ho, ho Hoje eu tô bem melhor Wau, ho, ho, ho Onde eu tô bem melhor, ó, ó, ó o Os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com o lipid na mão Tem que ver o que o GM lançou Paca a vista e cancela a prestação Mostra uma vista pra recalcar, deixou Tô em cama, só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado, mas Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar, faz Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado com o destaque Tá causando um piripaca, cada linha que o bonde manda De polichete, dólar na mesa Equivale o que pingou na conta enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa e pegando o recome Enquanto segue liberdade, os amigos de infância O bonde dos moleque, vê se acredita na só A Focus White tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento Diretamente é O restante é o anxiety É a olímpia ou raridade Dois, zero, dois, um, pega a missão O ar só dá na pista, elas piscam, eles perguntam quem é o brabo Em cima do torpedão de dois escape Ela quer dar um giro com os artistas, com os moleque que é mídia Que andava de magrela, hoje é de nada Ela já se envolve, sabe que nós é bigode Joga bunda, rebolando, senta pros maloqueiragem Assombrando as pistas, nós voa Terra da garoa, olha só como que nós tá hoje O garupão, cabelão que voa, fecha e não tá à toa Sabe que o pretinho tá valioso, só toma um Royal Salud Ice na brante com skunk, minha house na sul Ela pousou nas clavejadas do nego maloca Nós tá vivendo em outro patamar, isso que importa Sou favelado, vencedor e Deus abençoou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor Sou favelado, vencedor e o jogo virou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor DJ Aladim O gênio dos beat Do as roda na pista, elas piscam e eles perguntam quem é o brabo Em cima do torpedão de dois escape Ela quer dar um giro com os artistas, com os moleque que é mídia Que andava de magrela, hoje é de nada Ela já se envolve, sabe que nós é bigode Joga bunda, rebolando, senta pros maloqueiragem Assombrando as pistas, nós voa Terra da garoa, olha só como que nós tá hoje O garupão, cabelão que voa Feche não tá à toa Sabe que o pretinho tá valioso Só toma um royal salu Ice na brante com skunk, minha rose na sul Ela pousou nas clavejadas do nego maloca Nós tá vivendo em outro patamar, isso que importa Sou favelado, vencedor e Deus abençoou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor Sou favelado, vencedor e o jogo virou Pra aqueles que duvidou, olha onde nós chegou Na caminhada, prosperidade, fé no Senhor DJ Aladim, o gênio dos beat Ah, e não importa o número de feridas que a vida nos dá Mas se quantas conseguimos cicatrizar Me julga de voz alta e voz baixa, me admira E avisa pra geral que o ouro é a mesma fita E os trambôs que nós toca no morro Derrete todo o meu ouro e monta uma dobo X Quantos criticam, quantos falam da minha vida Quantos suor gastaria pra comprar uma mobilete? Era um sonho de moleque Nunca vai ser tarde enquanto eu tiver vontade Se você quer, você consegue Ter um maraví do ano, uma casa no condo e fica chefe Sonho de moleque Nunca vai ser tarde enquanto eu tiver vontade Se você quer, você consegue Ter um maraví do ano, uma casa no condo e fica chefe Eu quero ficar chefe E desejo progresso pros meus Glória a Deus Senhor, me abençoou Quando ninguém me dava nada Tá bom, falou, o mundão girou E aí vira a volta, foi tapar na cara Eu vou conduzindo meu torpedão, parto pro rolê Na garupa do robozão, eu levo uma bebê Ela também diz que é o toque Os malocos se envolvem Louca pra tomar uma bala e ir pro fuso ir E os maloqueiros tudo chique e bem trajado Se não for tome jacaré, então nem saio A fragancia tem que ser o Paco Dourado Porque ela sabe que o orelha tá enjoado Caio no pé do jogador é só golaço Revoada de monstrão, só moleque bom Vários abertão, ela só quer curtir Acende o balão, estoura o chantão Não perigo e não, ski blue ou green Revoada de ladrão, só moleque bom Vários abertão, ela só quer curtir, se divertir Acende o balão, tão perigual, ski blue ou green Me diz quem tava lá, quando era só sonho Hoje pra nós flutuar Se eu não for de jaguar, saco a velar Rico bem novinho, pra retificar O sorriso do preto vale mais que um carro popular Três bolota na versão iPhone blue Aciona o orelhas, cavaladaço Chuta no balde de lala nesse mundão Ciente que malandro não cai na ilusão Eu não posso namorar, não Amor desconheço O golpe tá aí e vem de berço Posso namorar, não, não Amor desconheço O golpe tá aí e vem de berço Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do Daleste Você tava de vermelho Eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, DVD do bichote Ninguém tava na pista, geral no camarote Pulseirinha esgotada Peguei por fechada Eu tava com a mais gata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento e não volta mais Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral Do show do Daleste Você tava de vermelho Eu de Spring Blade, verde e preto Fez prancha babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, DVD do bichote Ninguém tava na pista, geral no camarote Pulseirinha esgotada Peguei por fechada Eu tava com a mais gata Me lembro como alguém São lembranças de momentos Que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos Que se foi com o vento e não volta mais São lembranças de momentos São lembranças de momentos São lembranças de momentos Que se foi com o vento e não volta mais E lá vem ela aí, portando seu revólver Ela é perigosa Então deixa ela passar Porque ela é vingativa Ela é colombiana Quantos não duvidou Ela bolou o plano e caiu pro problema Mandra cá de quebrada Toca uma F800 E na bolsa da Gustavo 380 Ela virou problema Ela saiu de casa cedo É independente É mina postura Que pensa pra frente Tem suas atitudes Não se arrepende Ela pode se bancar Ela tem lente Fende Se tu vacilar o pente Ela vai descarregar Ela é pra frente Quente Na acidente Então comédia Chega devagar Ela pisa mais que doze mola De quem fica na bota Alcançou sua melhora Deixa ela desfrutar Pisa mais que doze mola De quem fica na bota Alcançou sua melhora Deixa ela passar Essa daqui é baseada naquele filme Lacachorro, tá ligado? Colombiana Faz uma dracona mesmo de quebrada Que tocam as motos Essa foi inspirada pra elas Tá mais ou menos assim E lá vem ela aí Portando seu revólver Ela é perigosa Então deixa ela passar Porque ela é vingativa Ela é colombiana Quantos não duvidou Ela bolou o plano E caiu com o problema Mandraka de quebrada Toca uma F800 E na bolsa da Gustavo 380 Ela virou problema Ela saiu de casa cedo É independente É mina postura Que pensar pra frente Tem suas atitudes Não se arrepende Ela pode se bancar Ela tem lente Fende Se tu vacilar o pente Ela vai descarregar Ela é pra frente Quente Na acidente Então comédia Chega devagar Ela pisa mais que doze mola De quem fica na porta Alcançou sua melhora Deixa ela desfrutar Pisa mais que doze mola Pisa mais que doze mola De quem fica na porta Alcançou sua melhora Deixa ela passar Diretamente É Restante Love Fuck Run Run Odila Zombie Aquele sonho que era de moleque De ser um jogador De ser um jogador de futebol Mais um pobre louco Aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite Eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho Sem ferir ninguém Que eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Olho de joelho, mano, e agradeço Olho no espelho Após o vendaval Tudo normal, ué Sempre mantive a fé Canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada Ué, canta que canta DJ G Aquele sonho que era de moleque De ser um jogador de futebol Mais um pobre louco Aqui da zona leste Iluminado pela luz do sol Mas até a luz da noite Eu fico pensativo Será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo Dedo no gatilho Sem ferir ninguém Sem ferir ninguém Eu vou subindo essa longa escada Que tem espinho em cada degrau Olho de joelho, mano, e agradeço Olho no espelho Após o vendaval Tudo normal, ué Sempre mantive a fé Canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada Ué, canta que canta Essa voz que tem bala de fuzil Munição de esperança Canta quebrada Oué, canta que canta Que canta Canta que canta Oué, canta que canta DJ Jet Deu meia noite, apagou de limbo Seu cheiro ainda me deixa em extasião É só tomar uma MD Que ela quer voltar e quer sentar pra mim Umas me querem na cama, outras querem a grana, outras querem o hype Eu só quero você no meu mundo, efeito dominó Ela sempre liga me pedindo mais Sempre me procura me pedindo mais Uma noite só, não se satisfaz Ela sempre liga me pedindo mais Que canupa e não pare Ela não ama no espaço Mas nós fudendo hard Tipo American Pie Tipo American Pie Sonhei com você essa noite passada Sempre chora sem motivo Me deixando emotivo sem nem argumento Sou moleque talento Fica tirada reto, corta no vento Sem quem fica comigo agatando O momento chegando no processo Ganhou tudo que queira e como quem quiser Ficando como uma cumbara no pé Valore, valore, valorizando uma vida de fé Vem cá 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 Senta firme, é bom demais GM, ela tá pro crime Se tem pulso, se mete Ela senta firme, é bom demais Então jogo, aqui danadinha Que vim na cremosa Só uma cirandinha, vem no nosso A nossa, deita linda Apetitosa Então jogo, aqui danadinha Que vim na cremosa Só uma cirandinha, vem no nosso A nossa, deita linda Apetitosa GM, ela tá pro crime Se tem pulso, se mete Ela senta firme, é bom demais GM, ela tá pro crime Se tem pulso, se mete Ela senta firme, é bom demais GM DJ, eu ar simpe É do Brasil pro mundo, se tu não conhece então venha conhecer Entendeu filhão? Aumenta o som, que hoje não vai barulhar tudão Tipo coro já tô na visão, roleta a madrugar com as loucas Não tô de toca, tô no meu peão Dá 40 só pra chamar atenção, mas se eu acelero eu quero ver quem pega Conheço a quebrada na palma da mão, picos e viela Solta o foguete na mão do menor, chama no peito, acelera, acenda Vou consciente, mas sai da minha frente e fique ciente que eu quero causar Solta o foguete na mão do menor, chama no peito, acelera, acenda Vou consciente, mas sai da minha frente e fique ciente que eu quero causar Hoje eu vou com o Nike lançamento, hoje eu vou com o jacaré na blusa Hoje eu levo aquela mina loira, pra subir em cima da garupa Cê tá com as amiga, eu tô com os parceiros Cê quer bebida, eu tenho dinheiro, pode pá combina com um maloqueiro chique Os dois acordando de manhã numa suíte E eu tô ligego com quem é da noite né Tô ligego com quem tá pousado O Wii U SP tá com os menor ralé O dia normal pra velar Mais uma vez, nós faz de inovação Os menor ralé, atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim 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 Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que tava comigo Na hora da dificuldade Ó minha mãe sempre me dizia Cuidado vê se vestir O mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Para as madrugas em claro Batalha e não virei finado Hoje o crioulo vai de la costa Neto da Porsche Pirata aposentado O Wii U SP convocou os menorzão Festa clandestina hoje é bailão E as privê na comunicação Chacoalha o lolá e joga o bucetão Ah não Hoje eu sei que elas querem tá No interesse mais cima Tá querendo se aproximar Tá o golpe da barriga Em cima dos moleques Below waq É fama, que é o zida louco, zida massa Como o racho encomendado da Colômbia Enquanto eu mato a larica da minha conta E aquela bola, o marca Gucci que eu via os playboy portar Hoje eu tenho a coleção E aquela na beira zerada que ele botava pra acelerar É o brinquedo de estimação E eu vou sem cap, sem placa, te quebra Nós raspa pra eles pesadelo que é ruim que ia durar Se no bolso tem peixe, certeza tem onça Se patatendo até os lobos guarar Inovação na pista que o bonde raspa Nós tá no flash hoje só na casa das de raça Mas begue aquele do bom que faz a fumaça Tipo CJ pra tu trapaça, ativado Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar Eu vou com a nova GLA Eu tô vivendo em outro patamar Eu sou quem eles quer se espelhar Lutei, trampei, cheguei, tenta copiar E a vida que um tempo foi sofrida hoje deu uma mira bolada Não tinha hoje eu tempo sem crise sem usar ninguém de escada E a Juliette reluzente e o brilho das minhas correntes fez criar imagens de obsessão Naquela mina que um dia defesa a pessoa que eu era mente pura e claro do coração bom Hoje a Porsche corre e o croco da polo morte E os bico tá na pendura querendo me ver no chão Tô me engove com a ressaca de maldade Seu pingo de proteiragem em falta de compaixão Eu sou pureza que minha humildade sempre prevaleça Bata no auge tem que trabalhar com a certeza de lealdade em cima do que aconteça Essa pureza que minha humildade ela sempre prevaleça Bata no auge tem que trabalhar com a certeza de lealdade em cima do que aconteça Cabelinho na régua elas pisam no pisante Fazer o que querida se nada é como antes Desacreditarem hoje até se impressionou A vida é uma roda gigante Hoje meu mundo não girou, girou e girou Lembre que não girou, ele capotou Hoje botei o crocodilo pra descansar Tô nos trajes de cria, de Nike esportiva Dentro da meca cinza tô pronto pra decolar Só pra avisar Só pra avisar Só pra avisar E hoje, carro, cordão, e os boot de Milão E hoje, carro, cordão, e os boot de Milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real e o que é ilusão Tem que saber peneirar o que é de ruim e o que é de bom Tem que saber, tem que saber E hoje, carro, cordão, e os boot de Milão E hoje, carro, cordão, e os boot de Milão Tem que saber viver mais com moderação Tem que saber o que é real e o que é ilusão Tem que saber peneirar o que é de ruim e o que é de bom Tem que saber, tem que saber DJ USP, é do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Lovefax Restante Lovefax Restante Lovefax Yeah Diretamente é Restante Lovefax E se eu te contar minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero E seria só tempo perdido E com letra por letra, escrevi sem caneta Que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy Pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver você feliz Minha felicidade é ver você feliz Alô pai, alô mãe Alô mãe, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar Aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te contar a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra por letra Escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno Só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Ver minha mãezinha e meus irmãos felizes Ver minha família bem Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe Manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz DJ XM, é o MT DJ XM, é o MT Alô pai, alô mãe DJ XM, é o MT Vou salvando a maloca que não desmerece Esquece o suco e praia da em qualquer lugar Sou capomba, sou leste, oeste, sou norte Baixado, forte abraço, vamos legalizar Legaliza, vamos curtir a brisa Ana, trouxe, manda, piando, salariça E avisa, GM na batida Hit, mano, inova nos hits periferia Se quer o menor brincar Foguete na mão dele Fazer a quebra para Valorando a boca Eu venho lá, se o que eu quiser No caso que eu trai deu Mas não vou me apigar Não é minha ou não sou você Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, bebê? Cê acha o quê? E qual posição pede pra eu comer Enquanto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaquês Tá onde vem, bebê? Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaquês Vou te comer De quatro vem, 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 vem Chama, grana, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de amanhã Chama, grana, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de amanhã Tô me sentindo importante Num praio importado com banco de couro Um tempinho atrás Eu desacreditado Passava sufoco Sem chance de ter uma vida melhor Chutei o balde, acertei mais um som E sem maldade, disposta de mim Desde a boa vai ouvindo meu som Agora só quero curtir Viver o que tiver que viver Vai se animando, velho O jogo foi feito pra eles ganharem Mas quem falou que nós ia perder? Todo meu corre pra me adiantar Vai resistir na favela a vencer Chama, grana, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de amanhã Chama, grana, fama Tô com umas gramas na beira da praia Vou de amanhã Cê quer ouvir o menor brincar? Dá foguete na mão dele Vai fazer aquela barata Galerinha de olho verde Venha se hipnotizar Por causa que traz o meu Mas não vou me afigar Não é meu, não sou seu E de doze molas vou pisar no leve Veio lá de fora o Betinho buscou Pra pisar no puro era difícil o leque Danada, lançava um camelô E meu doze molas Troca a marcha do bichão Desce, sobe, marcha Vou sair da norte, da leste Vou pro capão Fim todas quebrada Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão Uma aglomeração Toma uma barra, amo Ai que saudade, GM Ai que saudade que eu tô Curtindo o pinhão Uma aglomeração Toma uma barra, amo Se quer meus menores brincar Com a foguete na mão dele Fazer a quebra parar E a loirinha pode ver Venha se hipnotizar Com a razão que traz o meu Mas não vou me afigar Não é minha e não sou seu Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaques Da onde vem bebê? Ei, ei Cê acha o quê? Que composição pede pra eu comer De quarto ela vem, vem, vem Cê acha o quê? Que os artigos de ouro e os plaques Da onde vem? Ei, bebê Cê acha o quê? Que composição pede pra eu te comer De quarto vem, 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 vem É o GM no beat Emplacando mais uma É que tem um furioso Que quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no posto do Ipiranga Quer saber quanto tenho no gozo Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de rana Deixa eles pensarem Deixa eles saber Quem é que tá no poder Se tu não conhece Eu vou te dizer É os favelado Que toca as B, M, A, X, R, E Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós passou de ser tirado Eu vou de cabelina, gílio e camisa de time A que banha todo de ouro Minuto tinha a China Dinheiro pra nós é mato E nós vai multiplicando Se quer saber de onde vem Depois te conto É que tem uns furioso E quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no Fosco em Piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana É o GM no beat Emplacando mais um É que tem uns currões Que quer saber de onde eu vim, pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no Fosco em Piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Deixa eles pensarem, deixa eles saberem Quem é que tá no poder Se tu não conhece, eu vou te dizer É os favelados Se toca as B, a minha XRE Eles vão ver e vai tentar fazer igual Assiste aí os favela vencer Nós cansou de ser tirado Eu vou de cabelo na gilha e camisa de time Batei banha todo de ouro Minuto de machine Dinheiro pra nós é mato E nós vai multiplicado Se quer saber de onde vem Depois te conto É que tem uns curiosos Se quer saber de onde eu vim Pra onde eu vou Se minha corrente é ouro Essa eu comprei lá no Fosco em Piranga Quer saber quanto tenho no bolso Vai cansar de tanto imaginar É o bote dos mafiosos E os magrelo das antigas Tá gordão de grana Diretamente é Gastão de Love Fuck Bato man Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Mas é de Louis Vuitton, devia-se na corrente Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Mas é de Louis Vuitton, vivia-se na corrente Sou um jovem cheio de saúde, autoestima tá em dia Tá até no qualquer no bolso, carro novo, mecazinha Tchau, tchau que exalou, ela ficou animada Cheiroso, com lábia boa, te conquista na balada Com melzinho na carteira e a maldade no olhar Logo de interesse, tudo fica favorável Depois da balada, bebê, vou te levar Com cinco estrelas, pega fogo nesse quadro Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Mas é de Louis Vuitton, devia-se na corrente Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Mas é de Louis Vuitton, vivia-se na corrente Ela quer meu trip, pra lançar, bundar quando bate o beat Olha essa beat, acertou o convite Vamos pra suite, ver se vai rolar Fazer money pra gastar, tenho certeza que vai pirar Só não vale se apegar, só não vale se apegar É que hoje o ei de jacaré, vou de goze, pato, sal, zé Destacando o doze no pé, sua intenção já sei qual é Que elas querem dar um peão, quer subir no tratorzão Eu sei bem, sua intenção, só não se ilude não Elas querem dar um peão, quer subir no tratorzão Eu sei bem, sua intenção, só não se ilude não Eles querem viver a minha vida, andam de ferrara e comem as melhores mina Jets, keringat, incêndido, amarina, coloca lancha no mar Mas é pura humildade né, demorei pra chegar aqui Antes era o menor alé, hoje em dia o cast tá aqui Eu tô vivendo na vida boa, sempre fazendo o meu René-si Antes de tu abrir sua boca, procurar e dar onde eu vim Só tô fazendo meus beat, colocando voz esperando o dia chegar Grave, 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 batendo nesse sonho O clima tá diferente, taca fogo nesse bailão Pau no cu do presidente, brava de Louis Vuitton E V.S. na corrente Grave, batendo nesse sonho O clima tá diferente, taca fogo nesse bailão Pau no cu do presidente, brava de Louis Vuitton E V.S. na corrente Eu danço a ares Eu danço a ares Eu danço a ares Eu danço a ares Faço nota, faço história Faço gritar o motor do Jaguar Os picos fica pistola Que é bem difícil, mal de me falar Vivo vivendo vários, vivo e vendo artilharia Quantos que tão torcendo pra toda frota Que em pé no terreno tá muito fraco pra me prejudicar Para de pensar no quintal dos outros Que tu pode se abismar Deus me livre desse seu olho gordo Que fica aí pra gorar Mais fácil dar uma bica no coco Do que querer o seu mal Vejo vários caça no assunto E querendo fome gozar com meu pau Faz sua cota eu faço a minha Quem anda certo nunca se perde da linha É vários malandro forçado Querendo ser o que nunca foi combinado Faz sua cota eu faço a minha Quem anda certo nunca se perde da linha É vários malandro forçado Querendo ser o que nunca foi combinado Joga dinheiro na mesa aqui hoje O pai tá linda e metrajado Eu cansei de balbem Hoje eu vou de laconche Acho que de grife eu tô enjoado É que hoje eu vou sacar dos flagos Ornetona pra fazer o pião O kit é drip, tô jogador caro Hoje é festa, rave, cansei de bailão É que hoje nós tá com a condição Carro de luxo para desfrutar É que o estado não deu condição E com o mic nós veio assaltar Nas antigas, agora os disseram não Hoje com a tropa cê quer me colar Ficou fácil quando ouvimos cordão Na bag da Gucci assolando pro Guará Arruma nada Hoje eu sou inspiração lá na minha quebrada Não rouba minha brisa que a naveira tá quitada Terror do sistema o mandra que eu tá na casa Arruma nada, arruma nada Arruma nada, arruma nada Já foi I swear to my mama I was gon be rich Mamacita give me cash, cash I gotta roll that shit Numbers going up they listen to my shit now Sip and coded bitch I swear I don't fuck with police, no Fumando bass, yeah Ela na B Dançou Alice me convocou pro B Vestido as mina safara tá olhando o que? Baby, shout Yes, yes, tô fumando no AP Olha dentro do meu olho low-tide Ela sabe que na minha bag tem MD 20, 21 eu fico rico Mano, eu já passei sufoco Mas hoje tô suicídico Filoni ou Tommy, mano Eu tô de gripe se atravessar meus manos Cê sabe que tá fudido Yeah, I swear to my mama I was gon be rich Mamacita give me cash, cash I gotta roll that shit Numbers going up they listen to my shit Now sip and coded bitch I swear I don't fuck with police, no Bag de caca, as bitch a vontade dentro da nave fazendo fumaça de racha Eu com o pulso cravejado, preto porra gueto foda Faço nota te incomoda Ela sabe nós é foda A visto gostou se joga e ela mexe Pro chefe jogando querendo meu cash Tô breque sem cap de dois ruby a Juliet Avançado demais variação de motor mulher e sol Ela já vim jogando mostrando o seu do pros drac Já bebeu Dom Perrião, desceu no chão Já fumou do vangô, todo vulgo a racha Já bebeu Dom Perrião, desceu no chão Já fumou do vangô, todo vulgo a racha Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Prazer de Louis Vuitton, VVS na corrente Grave batendo nesse sonho, o clima tá diferente Taca fogo nesse bailão, pau no cu do presidente Grave de Louis Vuitton, VVS na corrente 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 VVS na corrente